Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui na madrugada, a gente acabou de fechar, acabamos de fechar aqui com mais um dia de operações aqui, a nossa equipe fechando mais um dia com muito resultado positivo, tá? E eu vou mostrar pra vocês, obviamente, pra vocês terem uma noção de quanto que se fatura diariamente aqui com a gente, ok? Então, olha só, ganhos e perdas, vamos aqui, ó, ganhos e perdas, as últimas 24 horas, não se assustem, tá? Esse cliente começou hoje com a gente, tá? Ele iniciou com 1.500 de banca e nós lucramos pra ele nada mais e nada menos que 1.069 reais, tá? Isso em um dia de operação, ou seja, em um dia ele lucrou mais de 30% sobre a banca, quase 40% sobre a banca, tá bom? Então, se você quiser ter esse tipo de ganhos e muito maiores do que esses, inclusive, tá bom? É só você chamar a gente nos contatos abaixo e vamos pra cima, galera, vamos pra cima que tem poucas vagas, garanta pra você um mês lucrativo, tá? Um mês que você vai lucrar 10%, 20%, 30%, 40% como esse cliente fatura todos os dias aqui com a gente, tá bom? Não perde tempo não, vem pra cima, tamo junto.